O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, viabilizou quase 220 bilhões de reais em aprovações de crédito no ano passado, 44% a mais que em 2022. Os resultados do ano de 2023 foram anunciados hoje e quem traz mais informações pra gente é o repórter Vladimir Platonov. Os números apresentados durante coletiva de imprensa com a presença do presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, apontaram para a recuperação do apoio do Banco ao desenvolvimento nacional. Segundo o BNDES, foram 5,3 bilhões de reais em aprovações para inovação, 13,5 bilhões para exportações, 25,3 bilhões a estados e municípios e 30,4 bilhões para agropecuária. Soma-se a isso a retomada do Fundo Amazônia, com 1,3 bilhão em aprovações e chamadas públicas em 2023 e a reformulação do Fundo Clima. Além disso, o crédito viabilizado para micro, pequenas e médias empresas cresceu 53% em 2023, alcançando 107 bilhões de reais. O lucro líquido recorrente aumentou 55% no quarto trimestre em relação ao quarto trimestre de 2022 e chegou a 11,9 bilhões de reais no ano. E a inadimplência de apenas 0,01% se mantém como a mais baixa da história.